Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula, menina, eu vou ensinar, meninas, eu vou ensinar a fazer esse unicórnio já direto na manta. Porém, é um pouco trabalhoso, mas fica um trabalho muito bonito, ó. Não é criação minha, acho que é uma moça na minha página do Facebook que mandou em vermelho. O chinelo é vermelho, aqui é um chinelo infantil, tá? Que eu coloquei no 29,30. Ela fez em vermelho, aqui o fundo eu fiz preto porque eu não tenho chinelo rosa e nem pérola rosa número 4, tá? Assim, a quantidade que dá pra fazer essa manta que vai é bastante pérola, ó. É bastante pérola. Então, a que eu tinha em grande quantidade era a preta e o chinelinho pequenininho preto, ó. É sugestão aí pro dia das crianças, né? Que tá chegando aí. Achei muito bonitinha no pé também, ó. Fica super confortável. Porém, eu fiz aqui com a pérola número 4. Quem quiser fazer com a 3, pra ficar um pouco menorzinha, fica melhor, tá bom? É porque eu não tinha a número 3, todas essas cores aqui, tá bom? Mas aqui é uma sugestão, vocês podem tá modificando. Tantos detalhes do unicórnio também, vocês podem tá modificando também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar, como eu já falei aí, pérolas. Número 3, preta, vou usar azul clara, essa azul clara aqui, todas são número 4, desculpa, não é 3, é 4. A preta, número 4, azul clara, amarela, tô usando a rosa aqui, que eu tenho só um pouquinho, só pra dar um charmezinho aí na minha unicórnio. E a perolada, que eu não tenho branca também, tô usando a perolada, tá bom? Mas aí, e a lilás, não, lilás eu não vou usar. Mas aí, a combinação de cores, vocês fazem aí de acordo com o trabalho que vocês estiverem fazendo, tá, meninas? Aqui é só uma ideia e uma sugestão aqui, tá bom? Tô usando o nylon, é, número 35, tesoura, o alicate e uma agulha bem fininha, porque é a pérola número 4 que eu tô usando, tá? E uma agulha bem fininha. Então, pra iniciar, vamos colocar 4 pérolas número 4 do fio. Deixa eu ver se dando um zoomzinho aqui, fica bom, pra vocês verem bem. 4 pérolas número 4 no fio. Vou dar uns 2, 3 nozinhos, esconder o nó dentro da próxima pérola. Espero que vocês gostem, tá? Lembrando que aqui nesse izinho aqui, ó, nesses 3 pontinhos, quer dizer, aqui nesses 3 pontinhos, tem como vocês diminuir a velocidade do vídeo. Ficar um pouco mais lento pra vocês estarem fazendo e vendo as posições das pérolas e das cores, tá? Quem já estiver gostando aí do vídeo, deixa um joinha aí, compartilha esses vídeos, comentem, não só esse, mas os outros aqui do canal. E nesse izinho aqui, tem outras sugestões de vídeos aqui do canal Chinelos Nise, né? Se inscrevam aqui embaixo, compartilhem, comentem, ativem o sininho aqui também, tá? E aqui na descrição também do vídeo, tem os fornecedores aqui de materiais do canal Chinelos Nise, os parceiros aqui do canal Chinelos Nise. E o WhatsApp do canal, quem quiser mandar modelos, sugestões, quem já havia mandado modelos e sugestões, puderem mandar novamente, que eu formatei meu celular, acabei perdendo tudo que me pediram aí, meninas. Não é má vontade, eu perdi tudo. Então, vamos colocar quatro pérolas pretas no fio, vou colocar mais três pérolas no fio, e eu vou fazer uma, opa, mais três, ó. Número quatro no fio, ó, coloco mais três, e vou entrelaçar, aqui, onde tá saindo meu fio, eu vou entrelaçar. Em alguns momentos, eu vou usar o alicate, que minha mão tá suada, e facilita também meu trabalho. Ó, fazendo duas florzinhas. Com a três, fica mais delicadinho, entendeu? Mas como eu não tinha três, fica mais trabalhoso, é lógico, quanto menor a pérola, mais trabalhoso fica, né? Ó, minha base vai ser aqui. Eu vou fazer um total, ó, dessas florzinhas. Então, total é de quinze florzinhas dessas, ó. Aqui tem duas, vou fazer mais uma aqui, vou dar continuidade, pro vídeo não ficar muito comprido, né? Porque ela, ele tem muito detalhe, né? Ó, vou colocar sempre assim, até dar quinze. Vou colocar três pérolas pretas, eu fui tentar fazer com as seis, meninas, não dá certo com as seis, fica muito grande. E esse tamanho aqui, com a quatro, dá até pra um chinelo adulto, tá? Pra quem quiser fazer mãe e filha, né? Dá até pra um chinelo adulto, esse tamanho, do jeito que eu tô fazendo aqui. Ó, ando com a minha agulha na pérola do lado, puxo e paro nessa aqui, que é a minha base, é essa daqui, né? A minha base é aqui. Então, vou fazer o total de quinze florzinhas dessas. Como eu sei quando tem quinze? Vou mostrar pra vocês, eu conto por essas pontinhas aqui de fora, ó. Aqui tem uma, duas, já tem três, né? Então, eu tenho que fazer quinze, vou fazer mais doze. Já venho mostrar aqui pra vocês, ó. Já, já eu venho mostrar. Aqui, meninas, eu fiz o total de quinze florzinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Meu nalho tá saindo aqui, que é minha base, né? Que eu tô vindo pra cá. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem e com o número de pérola que vocês quiserem, desde que seja da quatro pra baixo. Pode fazer com a quatro ou com a três, porque com a seis eu achei que ficou muito grande. E esse tamanho aqui, ó, serve até num adulto, tá? Trinta e cinco, trinta e seis serve. Aqui é um vinte e nove e trinta, tá? Que criança. E outra coisa, é crédito a Maria Mary Souza, tá? Esse modelo é da Mary Souza. Eu vi ela postando aí no grupo aí. E eu vim fazer pra ajudar vocês, tá? Eu não tenho gráfico porque o meu celular formatou e eu perdi tudo. Mas depois eu vou ver se ela me manda no WhatsApp aqui o gráfico e eu posto. Quem me chamar no WhatsApp aí do grupo do canal aí, eu posto o gráfico. Ó, tá saindo aqui. Coloquei uma preta, uma branca e uma preta. Vou entrelaçar aqui. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque esse vídeo é meio demorado, tá? Não vou costurar no chinelo devido o tempo do vídeo, tá? Que é demorado, ó. Ficando assim. Coloquei uma preta, uma branca e uma preta. Vou parar meu nylon na branca. E agora eu vou colocar três brancas. Aqui no caso eu tô usando perolada, tá? Mas pode ser branca também. A cor que vocês quiserem. Ou no final eu deixo a manta aberta aqui, vocês tirarem um print. Quem quiser copiar, tá? Ó, coloquei três pérolas brancas. Eu tô falando branca, mas é perolada, mas vocês estão entendendo, né? O que eu quis dizer. Ó, tô entrelaçando aqui na branca, né? Tá saindo meu fio. Vou andar com meu nylon nessa branca aqui da lateral e vou posicionar nessa branca aqui, ó. Que é a minha base, né? E puxo. Que a minha base sempre vai ser pra cá, né? Pra cá, né? Tá aqui, ó. Na branca. Sai no meu fio. Agora, eu vou colocar uma rosa e duas pretas. Ó, uma rosa e duas pretas. Vou entrelaçar na branca, onde tá saindo meu fio. E puxo. Puxei. Ligo aqui, entro aqui na rosa. Ó, na rosa. E saio aqui na preta, que é a minha base, né? Paro com a minha agulha aqui na preta, que é a minha base. Agora, eu vou colocar uma preta e duas amarelas. Ó, duas amarelas. E vou entrelaçar na preta, onde tá saindo meu fio. Ó, onde tá saindo meu fio. Eu entrelaço e puxo. Puxei, ó. Ficando assim. Agora, eu ando nessa preta aqui do lado e vou posicionar o meu fio na amarela, que é a minha base. Em sentido pra cá. Ficando assim. Tá? Assim. Agora, eu vou colocar três amarelas. Ó, três amarelas. Aqui é a crista do unicórnio, tá? Três amarelas. E quem quiser fazer só ele, sem estar na manta também, gente, é só ir seguindo essa parte aqui só do unicórnio. Esquece as partes pretas da manta de fora. Ando aqui nessa amarela aqui da lateral. Ó, assim. Ando aqui nessa amarela aqui da lateral. Puxo. E vou posicionar nessa amarela aqui, que é a minha base. E puxo também, meu fio já tá nesse outro sentido, né, ó. Nesse outro sentido. Agora, eu vou colocar três... Pretas. E vou entrelaçar na amarela. E agora, até o final, vai ser assim, ó. Três pretas. Entrelaço nessa onde tá sendo o meu fio. No caso aqui, amarela. Eu vou andar o meu fio, a minha agulha, aqui na preta. Gente, é só vocês fazerem com calma, tem como fazer. Tem gente que nem usa alfabeto, é isso que tá conseguindo fazer. É só fazer com calma, gente. Dá pausa. Reduz a velocidade do vídeo. Agora, eu vou colocar novamente três... Pretas. E vou fazer até o final, ó. Essa quantidade, ó. Três pretas. Vou entrelaçar sempre nessa onde tá saindo meu fio, ó. Tá vendo? Vou fazer a florzinha. Igual eu fiz do lado de cá. Eu vou fazer do lado de cá um total de oito florzinhas. Aqui eu já fiz uma, né? Que essa aqui já é uma. Sempre vou posicionar meu nylon aqui, nessa aqui. E vou fazer mais oito, ó. Ou mais sete, né? Que aqui já tem uma. Faço mais sete, ó. Já venho mostrar aqui pra vocês. Aqui, minha filha. Fiz o total de oito, né? Mais oito aqui, ó. Combinações das florzinhas, ó. Menos essa, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó. Oito. Tá? Essa é a primeira fileira. Meu nylon tá aqui na minha base, que é aqui, né? Sentido pra cá. Mas só que agora eu vou começar a diminuir a manta. Então, eu vou ter que vir nessa pérola aqui, ó. Em sentido pra dentro da manta. Agora eu vou colocar três pretas. E agora vamos começar a diminuir. Não, nessa primeira não. Espera aí. Eu acho que é na... É na segunda florzinha. Desculpa. Vê se é nessa primeira florzinha aqui, tem que vir nessa outra. Então, eu ando com a minha agulha aqui. Puxo. Sempre vai ser na segunda, tá? Desculpa aí. Mas sempre na segunda pérola virando a manta. Porque agora vamos começar a diminuir. Aqui seria na primeira se eu fosse vir reto. Um quadrado. Então, ó. Tô aqui na segunda pérola. Ó, meu nylon tá saindo aqui, ó. Na segunda pérola. Agora, deixa eu ver se eu dando um zoom. Fica bom pra vocês verem. Vou ter medo de perder o foco. Agora eu vou colocar três pérolas pretas. Ó, três. Ó, coloquei três pérolas pretas. Vou entrelaçar nessa segunda onde tá saindo meu fio, ó. Onde tá saindo, ai gente, vou ter que tirar o zoom, porque tá perdendo foco. Aqui, ó. Onde tá saindo meu fio é onde eu vou entrelaçar. Melhor aproximar assim do que... Porque dá muito zoom. Ó, tá vendo que já vai inclinando, ó. Fazendo um vincozinho. Saio nessa pérola aqui, ó. Pra fora. Puxo. Só que eu vou fazer assim com a manta, que pra mim, pra trabalhar, é melhor assim, tá? Agora eu vou andar nessa pretinha aqui de cima. Nessa outra preta aqui, né? E uma da base, ó. Sempre eu vou andar uma da base. Da trilha, né? Essa aqui é a minha trilha agora, ó. Até o final. Ó, andei nessas três. E puxo. Agora eu coloco novamente. Até chegar no amarelo, eu vou colocar tudo preta. Então, eu vou fazendo assim, ó. Coloco duas pretas. Até chegar no amarelo, tá? Aqui próximo do amarelo. Então, eu coloco duas pretas. Entro nessa daqui. Ó. Entro nessa daqui. E puxo. Ficando assim. Ando com a minha agulha. Uma aqui da base. E saio nessa aqui pra fora, ó. Assim, ó. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês dão uma pausazinha. Volta um pedacinho, que no fundo dá tudo certo. E puxo. E deixo meu joinha aí. Não é complicado, meninas. É que parece que a gente falando assim que é complicado. Mas não é. Tanto que a Mary Souza aí fez. Me mandou a foto. Muito lindo dela em vermelho. Vocês podem fazer em rosa, ó. Vou colocar duas pretas. Vou andar uma aqui da base, ó. Tá vendo, ó? Tô andando uma aqui da base. Puxo. E saio nessa... Nessa pretinha aqui pra fora, ó. E puxo. Agora ando nessa preta. Nessa preta. E nessa outra preta aqui. Assim, ó. E puxo. Coloco duas pretas. E até aqui, ó. Até chegar... Nessa... Nessa aqui. Eu paro. Tudo preto. Até chegar aqui, já venho mostrar pra vocês. Aqui, meninas. Fiz até aqui. Perto da amarela. Ó. Vou aproximar pra vocês verem. Meu fio tá saindo aqui na preta aqui da base. Ó. Até chegar perto da amarela. Tudo preto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pretas. Agora eu vou colocar... Uma amarela. E uma branca. Que aqui já é... Finalizando a crista do unicórnio, tá? Então, uma amarela e uma branca. Vou entrelaçar aqui, ó. Nessa preta aqui. E puxo. Puxei. Ficando assim. Agora eu ando nessa preta e nessa amarela. E puxo. Vou colocar duas amarelas. Opa. Duas amarelas. As amarelas só vou usar nesse pedacinho aqui e não vou usar mais. Mas quem quiser fazer de outra cor, né? É, substituir amarelo, que é a cristinha do unicórnio, por outra cor. Até um lilás ficava bonito, tá? E vou entrelaçar aqui, ó. Nessa amarela aqui pra fora. Puxo. E vou andar nessa amarela, nessa amarela e nessa outra amarela, ó. As três amarelas. Puxo. E vou colocar novamente, ó. Duas amarelas. E vou entrelaçar nessa amarela aqui, ó. Entrelacei. Puxei. Puxei. E puxei. Agora eu ando nessa amarela e nessa outra aqui pra fora. Puxo. Minha mão tá suada, a gente tá tendo que usar o alicate. Puxo. Agora eu vou colocar... Uma branca. E uma rosa. Ó, uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar aqui na rosa. E puxo. Não, não é uma branca e uma rosa, não. Desculpa, gente. Primeiro é a rosa, depois é a branca. Puxo. Atiro, ó. Que eu coloquei errado. Primeiro é a rosa, depois é a branca. Ó, a rosa primeiro, depois a branca. Entrelaço aqui na rosa. E puxo. Ficando assim. E vou andar nessa amarela aqui pra fora. Ó. Entrelaço na rosa e na amarela. Aqui pra fora, ó. Puxo. Agora eu vou andar na rosa, na branca e na branca. Assim. E vou colocar duas brancas. Ó. Agora eu vou colocar duas brancas. Meu navio tá saindo aqui na branca. Eu vou colocar duas brancas. Então, coloco duas brancas, né? Ó. Coloco duas brancas. E entro nessa branca aqui, ó. Tá do ladinho da rosa. Ó. Entro nessa branca aqui, ó. Que tá do ladinho da rosa. Coloquei duas brancas. Entrei na branca, né? Aí eu andei com o meu nylon nessa branca aqui e nessa outra aqui. Meu nylon tá saindo aqui pra fora, ó. Na branca. Agora eu vou colocar uma preta e uma rosa. Ó. Uma rosa e uma preta primeiro, ó. Primeiro eu vou colocar a rosa. Depois a preta. E vou entrar aqui na preta. Aqui na minha base aqui, ó. Na preta, tá? Então, coloquei uma rosa e uma preta. Ó. Ó. Uma rosa e uma preta. E tô entrando aqui, ó. Na preta. Da minha trilha aqui, né? Da minha base. Puxei. Saio com a minha agulha aqui na branca, aqui pra fora, ó. Dessa forma aqui. Puxo. Agora, meninas, até aqui, ó. Até essa... Essa outra... Essa pérola aqui, ó. Antes da última, eu vou fazer tudo preta. Não vou alternar mais as cores. Ó. Vou andar a agulha dentro da rosa, da preta e dessa outra preta aqui da base. Até o final, ó. Até chegar aqui. Uma antes dessa última aqui, ó. Parar aqui. Vou fazer tudo preta. Vou colocando duas pretas. Vou entrelaçando. Duas pretas. Vou entrelaçando, ó. Vou fazer duas vezes aqui pra vocês lembrarem, relembrarem aí, ó. Duas pretas. E vou entrelaçar nessa preta aqui, ó. Que tá do lado da rosa. Nesse sentido, ó. Pra fora da mantinha. Puxo. Ando nessa preta da base. E saio nessa aqui pra fora. Assim. Puxo. Agora, novamente, vou colocar duas pretas. Uma, duas pretas. E vou entrelaçar nessa preta aqui da base, ó. Da minha trilha aqui. E puxo. Né? Puxo o nylon. Puxei. Saio nessa preta aqui pra fora. Ó. Saio nessa pretinha aqui pra fora. Agora, eu ando nessa preta, nessa preta e nessa preta aqui da base. Ó. Assim. E puxo. Até... Ô, desculpa. Até o final aqui. Vai ser tudo preta. Tá? Sempre vai pondo duas e entrelaçando duas. Vou caminhar meu nylon nessa trilha. Sempre colocando duas até essa segunda pérola aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, agora, parei aqui, ó. Perto da rosa. Meu nylon tá saindo aqui, ó. Nessa preta. Do lado da rosa, ó. Do lado da rosinha, tá? Na minha base, ó. Na preta da base, do lado da rosinha. Agora, eu vou colocar uma preta e uma rosa. Ó. Uma preta. E uma rosa. E vou entrelaçar aqui, ó. Entrar nessa preta aqui, né? Ó. Dessa forma. Puxo. Ficando assim. Ficando assim. Então, agora, meninas. Meu nylon tá saindo aqui nessa preta, ó. Do lado da rosa. Tá vendo, ó? Do lado da rosinha. Nessa preta aqui embaixo, ó. Do lado da rosa. Na minha base. Agora, eu vou colocar uma rosa e uma preta. E vou entrelaçar nessa preta aqui. Ó. Tô colocando uma rosa e uma preta. E tô entrelaçando nessa preta aqui, ó. E puxo. Agora, eu ando com o meu nylon aqui na preta. E saio nessa rosa aqui pra fora. Puxando, apertando bem. Agora, eu vou colocar... Uma branca e uma rosa. Ó. Uma branca e uma rosa. Vou entrelaçar aqui na rosa. Ó. Vou entrelaçar aqui na rosa. Coloquei uma... Uma branca e uma rosa. Vou puxar. Apertando bem. Ficando assim. Agora, eu vou colocar... Meninas, aqui eu falei a branca e a rosa. Mas, é o contrário. Primeiro é a rosa. Depois é a branca. Eu inverti a posição, tá? Desculpe aí algum erro. Então, primeiro é a rosa. Depois é a branca. Tá? Ó. Assim. E vou entrelaçar na rosa. Como eu tinha entrelaçado. Eu só inverti as posições das cores aqui. Mas, é. As cores tá certa. Só inverti. Ficando assim. Agora, eu ando nessa rosa aqui pra fora. Ó. Assim. Puxo. E ando. Nessa rosa, nessa branca e nessa branca aqui. Assim. Ó. E puxo. Puxei. Agora, eu vou colocar duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui, ó. Ó. Coloquei duas brancas. Tô entrelaçando nessa branca aqui. E puxo. Puxo. Ficando assim. Agora, eu ando nessa branca e saio nessa branca aqui pra fora. Assim, dessa forma. Puxo. Vou colocar novamente, ó. Duas brancas. E vou entrelaçar aqui na rosinha. Entra aqui na rosa. E puxo. Quem tiver gostando aí, deixa o meu joinha, tá, meninas? E saio nessa branca aqui pra fora, ó. Quem tiver gostando aí, deixa o meu joinha. Compartilhem. Comentem. E se inscrevam aqui no canal. Vou andar nessas duas brancas e na amarela. Puxo. E vou colocar duas brancas. Ó. Uma. Duas brancas. Entrelaço nessa. Branca aqui, ó. Nesse sentido. Puxo. Agora, eu ando nessa amarela. E saio na branca aqui pra fora. Dessa forma. E puxo. Agora, eu vou colocar... Uma preta. Duas... É, uma preta e uma branca. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, meninas. Agora, é a preta e uma branca. Ó. Tá saindo na branca aqui, ó. Nessa branca. Coloco uma preta e uma branca. Entrelaço nessa última amarelinha aqui. Da base, ó. Nessa última amarelinha da base. Onde eu passo a agulha e puxo. Aperto bem. Ando nessa branca aqui pra fora. Que essa preta aqui já é do olhinho, tá? Do unicórnio. Aqui eu vou andar nessa preta. Nessa branca e nessa branca. Assim. Lembrando que eu vou trazer outros modelos infantis. Porque tá chegando o mês das crianças, tá, meninas? Então, tem outras novidades aí no canal. Fora essa mantinha de unicórnio. Então, quem não é inscrito, se inscreva aqui e ative o sininho. Coloquei duas brancas. Vou entrelaçar. Nessa branca aqui, ó. Puxo. Puxei. Agora eu ando nessa branca. E saio nessa branca aqui pra fora. Desculpem algum barulho, tá, meninas? Agora eu vou colocar. Uma. Deixa eu ver se é a branca primeira. Vou colocar a branca. E na sequência, a preta. Entrelaço nessa preta aqui da base. E puxo. Né, ó. Puxei ficando assim. Agora eu saio nessa branquinha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Puxo, aperto bem. Agora eu ando nessa branca, nessa preta e nessa preta aqui. Assim. E puxo. Agora eu vou colocar. Duas pretas. Entrelaço nessa preta aqui, ó. E puxo. E agora, meninas, até aqui. Essa segunda pérola aqui, ó. Antes da última, né? Antes da última, né? Essa antepenúltima. Eu vou fazer tudo preto. Que é pra completar a manta, né? Então, vamos lá. Vou colocando duas pérolas até aqui, ó. Até essa pérola aqui. É tudo preta. Ó, meninas. Vim até aqui só com a preta, ó. Só com a preta. Até aqui o final. Agora eu viro minha mantinha. Vou andar meu nylon até essa segunda pérola aqui, ó. Não na primeira, na segunda, ó. Vou mostrar pra vocês onde tá saindo, ó. Aqui na segunda pérola, tá? Agora eu vou colocar três pérolas pretas. Até chegar... Vou fazer mais três vezes tudo preto. Então, já tá diminuindo nossa mantinha, tá vendo? Olha o tamanho dela já, ó. Tá vendo? Vou colocar três pérolas pretas. Vou entrelaçar aqui. Onde tá saindo meu fio é aonde que eu vou entrelaçar, que eu tô diminuindo a manta. Tá vendo? Tá afinando, já formando a pirâmide da manta. Saio nessa daqui pra fora. Puxo. Vou andar nessa preta, nessa preta e nessa outra preta aqui. Assim, nesse sentido. Puxo. Vou colocar duas pretas. Vou colocar duas pretas. Duas pretas. Vou entrelaçar aqui, ó. Nessa. Coloquei duas pretas, ó. Tô entrelaçando nessa. Puxo. Ando nessa preta. E nessa outra preta aqui. Puxo. 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 Vou colocar novamente duas pretas. Se a gente tiver gostando aí, meninas, deixe o meu joia. Compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Pra mim poder trazer mais coisas pra vocês. Ó, tô andando nessa preta aqui. Porque se vocês não me ajudarem, eu não tenho como ajudar vocês também com os passo a passo, tá? Meu canal tá muito parado. Não tá crescendo. Eu não saio dos 60 mil inscritos. Tá nessa. Estacionado. Ó. Saiu aqui pra fora. Agora, agora eu ando nessa preta, nessa preta e nessa preta aqui. Sentido aqui a branca, ó. Então, eu peço o apoio de vocês aí. A colaboração, né? Meu canal só é possível com a ajuda de vocês. Vou colocar uma branca e uma preta. Vou entrelaçar, ó. Nessa preta aqui. Assim, ó. E puxo. Vou andar com o meu agulha, né? Dentro dessa preta da base. E... E vou sair nessa branca, ó. Assim, dessa forma. Puxo. Vou colocar duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca aqui da base. Da minha trilha, né? Que essa aqui é tudo da minha trilha, né? Ando nessa branca da base aqui da minha trilha. Puxo. Ficando assim, ó. Saio nessa branca aqui, ó. Do meio aqui pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa branca, nessa branca e nessa branca, ó. Que tá perto da pretinha aqui do olho. Puxo. Puxo. Agora, eu coloco uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Entrelaço. Nessa branca aqui, ó. Tá saindo meu nalho nessa. Eu entro sempre uma do lado, tá? Puxo. Agora, eu ando nessa branca e saio nessa preta aqui pra fora, que eu acabei de colocar. Puxo. Aperto bem. Sempre, nunca esqueçam. Agora, eu vou colocar duas pretas. Que é pra finalizar o olhinho do unicórnio. Ando nessa pretinha aqui da base, ó. Tá saindo nenhuma preta. Entro na outra aqui do ladinho. Sempre é... Sempre é... Vocês memorizaram isso, mas sempre é na pérola do lado que vocês vão entrar. Saio nessa aqui pra fora. Sempre tem que sair com a agulha pra fora também. Ó. Ando nessa preta, nessa preta e nessa branca aqui, ó. Puxo. Vou colocar... Duas... Brancas. Duas brancas. Entrelaço nessa pretinha aqui do olho, ó. Tá saindo numa branca, entro na preta do lado. Sempre na pérola do lado. Puxo. Agora, ando nessa branca da base e saio nessa aqui pra fora. Puxo. Vou colocar... Duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui da base, ó. Puxo. E saio nessa branquinha aqui pra fora. Sempre é isso, gente. Vai pondo duas e vai saindo pra fora. Aqui a única coisa que muda... É as combinações das cores, né? Ando nessas três brancas, ó. Aqui tem que fazer o desenho do unicórnio, então tem que tá trocando as cores, né? Agora eu vou colocar... Duas rosas. E... Tá saindo nessa branca. Entro na branca do lado, ó. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa branca e nessa rosa aqui. E puxo. Se o vídeo ficar muito grande, meninas, eu vou fazer em duas partes, tá? Mas tomara que não. Mas se caso ficar muito grande, vocês memorizem que vai ter a segunda parte na sequência. Agora eu vou colocar... Duas azuis. Vou entrelaçar... Nessa rosa aqui da base. Ó. E puxo. Saio nessa rosa aqui pra fora, ó. Saio nessa rosinha aqui pra fora. E puxo. Agora eu ando nessa azul... Nessa azul... E... Nessa preta aqui da minha base. E puxo. E vou colocar duas pretas. Coloco duas pretas. E... Entrelaço nessa azul aqui, ó. Nesse sentido aqui. E puxo. Agora eu ando nessa preta e nessa preta aqui. Pra fora. Puxo. E vou colocar... Duas pretas. Agora até o final. Até essa segunda pérola aqui. Desculpa aí o barulho. Vai ser tudo preta, ó. Até o final aqui, ó. Vai ser tudo preta. Agora não precisa trocar mais de cores. Então, coloquei duas pretas. Tô andando nessa preta aqui da base. E puxo. Saio nessa pretinha aqui, ó. Pra fora. E isso eu vou fazer até o final, meninas. Então, até essa segunda pérola aqui, ó. Tudo preta. Tudo preto, 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 preto. Ó, meninas. Vim até aqui o final com tudo preto. Virei minha manta. Meu nylon, ó. Já tá na segunda pérola, ó. Aqui, ó. Saindo na segunda pérola. Não na primeira. Vou colocar três pérolas pretas. E vou entrelaçar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. Toda viradinha. Vocês não se esqueçam que é assim, ó. Vai enviesando aqui. Saio com essa agulha aqui nessa pérola aqui pra fora. E até chegar nessa pérola aqui, ó. Nessa. Ó. Nessa segunda preta aqui. Antes de chegar na azul. Tem uma na segunda. É tudo preto. Vai colocando, ó. Duas pretas. E vamos fazendo novamente, ó. Ando nessa preta aqui da base. Coloquei duas pretas. Tô andando na preta da base. E saio nessa aqui pra fora. Ó. Não tô fazendo tão na íntegra, né. Se não, o vídeo fica muito comprido. Porém, que eu acho que esse aqui vai dar duas partes de vídeo. Eu vou andar nessas três pérolas. Então, essa aqui vai ser a parte um. Provavelmente vai ter a parte dois aí. Vocês dão continuidade, tá? E dá um joinha nas duas partes. Comentem nas duas partes também. Ó. Coloquei duas pretas. Tô entrelaçando nessa preta aqui, ó. Tá saindo nessa. Tô entrando na do lado, ó. Com as duas pretas. Puxo. Agora eu ando nessa preta. Saio nessa preta aqui pra fora. Puxo. E vou fazendo até chegar aqui, ó. Tudo preta. Colocando duas pretas. Entrelaçando duas pretas. E vou caminhando com o meu nome. Ó, meninas. Então, vindo tudo preto, né. Até aqui, ó. Até essa pérola aqui. Antes dessa preta aqui, ó. Tá vendo? Então, meu nariz tá saindo aqui nessa pra fora, né. Que eu coloquei. Agora eu vou colocar uma preta e uma rosa. Ó. Vou colocar uma preta. E uma rosa. Vou entrelaçar nessa preta aqui, ó. Perto da azulzinha. Que eu deixei ela sem pôr nada, né. E puxo. Agora eu saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Lembrando aí. Deixem meu joinha aí. E compartilhem, comentem, tá. Vou andar nessa preta, nessa rosa e nessa azul, ó. Na preta, na rosa e na azul. Nesse sentido. Puxo. Agora eu vou colocar uma azul. E uma rosa. Ó. Uma azul e uma rosa. Vou entrelaçar nessa rosa aqui, ó. Tá saindo na azul. Eu entro na rosa do lado. E puxo. Tive que colocar outro fio. Aquele meu ficou pequeno. Agora eu ando nessa azul. E saio nessa azul aqui pra fora. Quem quiser substituir as cores aí, tá, meninas? Fiquem à vontade. Agora eu vou colocar uma azul e uma branca. Vou entrelaçar aqui na rosa. Vou entrelaçar aqui na rosa. E puxo. Ficando assim. Agora eu ando nessa azul aqui pra fora. Lembrando que aqui a combinação da crista, do unicórnio descendo, eu tô fazendo quatro em quatro, tá? Assim, as combinações. Aqui tem descendo quatro, rosa. Aqui tem quatro azul. Aqui eu vou fazer de novo quatro rosas. Depois quatro azul. E só a última que vai ter cinco, rosa. Aí eu vou andar nessa azul, nessa branca e nessa branca aqui. E vou fazer uma combinação agora de tudo branco. Cinco vezes tudo branco. Aqui eu não fiz tudo preto. Aqui eu vou fazer cinco vezes tudo branco. Então, eu coloco duas brancas. Entrelaço, tá saindo essa branca aqui, ó. Entrelaço nessa outra branca aqui. E puxo. Agora eu ando com o meu nylon nessa branca e nessa branca aqui. E pra fora e puxo. E puxo. Coloco duas brancas. Vou fazer o total de cinco vezes esse passo a passo aqui, ó. Tudo branca. Então, eu já fiz uma. Tô na segunda, ó. E puxo. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. E vou fazer mais três vezes. Tudo branca. Então, ando nessa branca, ando nessa branca. E ando nessa preta, assim. E vou colocar duas, mais três vezes tudo branco. Até aqui, ó. Vou fazer tudo branco até essa branca aqui. Até essa daqui, ó. Essa pedrinha branca aqui. Ó, vim até aqui, né? Como eu falei pra vocês, com a branca. Fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sequência tudo branca. Agora eu vou colocar a preta. Coloco duas pretas. E até o final. Que é essa segunda pérola aqui, né? Já estamos próximos, né? Já da... Da... Do finalzinho aqui. Dá pra fazer mostrando, né? Então, vou colocar duas pretas. Entrelaço nessa preta aqui. E saio... Nessa branca aqui, ó. Pra fora. E puxo. Agora eu vou andar nessa preta. Nessa preta. E nessa preta aqui. E puxo. Agora eu vou colocar... Duas pretas. E vou entrelaçar... Nessa preta aqui, ó. Tá saindo de um lado. Vou colocar do outro. E puxo. Puxei. Agora eu ando nessa preta. E saio nessa aqui pra fora. E faço só mais uma vez com o preto, né? Ó. Coloco duas pretas. Já é a segunda, né? Antes da última, né? É onde sempre tem que tá parando, tá? Ó. Entrelaço nessa preta aqui da base. E puxo. Puxei. Agora eu pego. Saio nessa preta aqui pra fora. Dessa forma. Puxo. Viro a minha mantinha. Já virei ela. E vou... De vez eu parar com o meu nylon nessa primeira pérola aqui. Eu vou parar na segunda. Porque estamos diminuindo a manta. Agora eu vou colocar... Três pérolas. Preta. E vou entrelaçar. Aqui. Onde tá saindo meu fio. É aonde eu vou entrelaçar. E puxo. E vou sair nessa pretinha aqui, ó. Pra fora. No que eu saio nessa preta aqui pra fora. Agora vamos continuar. Dando continuidade na cabeça. Então, mais uma vez. Duas pretas. Coloco duas pretas. Até aqui, né? Até essa última preta aqui, ó. Coloquei uma preta aqui. E puxo. Lembrando a observação, meninas. Aqui eu falei que era oito florzinha preta. Mas são nove, tá? Pra não dar diferença lá embaixo. Saio nessa preta aqui pra fora, ó. Assim. E puxo. Agora... Eu ando nessa preta, nessa preta e nessa branca. Assim, ó. Nessa preta, nessa preta e nessa branca. E puxo. Agora vou fazer mais um pedaço da cabeça. Porque é demorado, viu, gente? Por isso que é duas partes. Agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Ó. Uma branca. E uma preta.